Há estudos nos Estados Unidos que mostram que a pessoa teme mais a cegueira do que qualquer outra coisa. Só perde pelo medo do câncer. Então, é o pânico mundial ficar cego. Porém, as pessoas não dão cuidado nenhum com os olhos. E quando a gente fala que tem que pegar uma gotinha de manhã e de noite, é um drama. Não, gente. A gente tem que pensar que o olho vale muito. Que o olho é tudo na nossa vida. Porque a gente ainda vive num mundo que não tem acessibilidade. As pessoas que cegam não são vistas porque elas nunca mais saem de casa. Elas perdem a interação com a sociedade. Elas não podem ver um computador, um celular. Elas não podem ir para um encontro com amigos porque elas não têm acessibilidade. Então, quando a pessoa chega numa cegueira, qualquer que seja o tipo, ela passa a uma vida de reclusão. Muitos deprimem. E é aí que a gente quer chegar. Isso não precisa acontecer.